Você de casa deve ter feito a mesma pergunta que eu fiz. Nossa, Léo, essa torta tá linda, parece salgada. Todo mundo fez, né, essa pergunta aqui, foi? E eu achei ela tão bonita, tão bonita, eu falei assim, que diferentona, e Léo falou, além de diferentona, facinha de fazer, e doce, doce. Coisa melhorada. A vida é um doce. E é bem um estilo de torta americana, né, coberta, com tampa, que a gente fala, muito legal, bem gostosa mesmo. Eu tô bem curiosa, tô curiosa, tô curiosa pra essa hora aí, você é de casa também. Então vamos para os ingredientes, que Leonardo vai contar tudo pra gente, sem segredos. Sem segredos. 480 ml de leite, duas xícaras. 150 gramas de açúcar refinado, uma xícara. 40 gramas de farinha de trigo, duas colheres de sopa. 4 gemas de ovo. 10 ml de essência de baunilha, isso para o creme de confeiteiro. Para o creme de confeiteiro, isso. A massa da torta. 300 gramas de manteiga sem sal, uma xícara e meia. 250 gramas de açúcar refinado, duas xícaras. Um ovo, duas gemas de ovos. 300 gramas de farinha de trigo, duas xícaras e meia. 100 gramas de uva, de sua preferência, para rechear, só que sem caroço. Sem caroço, de preferência sem caroço, né? É, para facilitar para comer. Um ovo para pincelar. Fácil, né, Ab? Fácil. Bom, vou começar fazendo creme. É um creme de confeiteiro, mas é um creme forneável que a gente fala. Qual que é a diferença? Por exemplo, quando você faz um creme de confeiteiro à base de amido de milho, ele é um creme que a gente finaliza uma preparação. Eu recheio um bolo, não vai no forno, nada disso. Então ele segura muito bem. Quando a gente vai fornear esse creme de confeiteiro, a gente precisa fazer a base de farinha de trigo. Isso é importante. Então, por exemplo, quando você faz, sabe aquele pãozinho recheado? É feito à base de farinha de trigo. Então é um creme forneável que a gente fala. Que legal, né? É um creme que vai ao forno, né? Legal. E ali no forno ele estabiliza bem. Se você faz isso com o creme, o amido de milho, fica muito duro, ele endurece demais. Então o ideal para a gente fornear tem que ser à base de farinha de trigo. Faz todo sentido. Todo sentido. Por isso que eu já comi os pãozinhos que... Porque aí ele fala, tudo igual, não é? Tudo igual, não é? Creme de confeiteiro para fornear, para ir para o forno é um, e para não ir no forno é outro. Você é inteligente, Leonardo? Ah, tá pensando o quê? Tá aqui, ó. Tô aqui, ó. Gostei. Arrasou com a minha cara. Então vamos lá. Então vamos lá. Creme de la creme. Creme de confeiteiro, de novo. Existem várias... Ah, pega daqui e joga daqui. Não. Comigo aqui é tudo numa panela só. Para facilitar a sua vida. Não deixa a panela quente, sempre a panela fria para a gente poder começar a fazer essa preparação. Leite, aqui, pronto. Açúcar, aqui. Farinha, pronto. E as gemas. A única coisa que eu vou colocar no final é a essência de baunilha. Só, tá? Então aqui, ó, fora do fogo eu mexo, misturo bem aqui, abre, ó, a farinha. Até a farinha diluir bem, até o açúcar também diluir um pouco. O ovo misturar? E o ovo misturar, exatamente. Aí sim, depois que eu fizer isso, aí eu posso colocar no forno, sempre mexendo, sempre mexendo, sem parar de mexer, tá bom? Boa. Eu não vou fazer você passar por isso hoje de novo, porque eu tenho uma pronta. Olha você, mas se você quiser, tô aqui. Parabéns. Sabe por quê? Porque eu preciso dela fria para colocar na torta. Como é uma torta crua, que a gente fala, eu não vou pré-assar a massa. Então, aí, ó. Se eu pré-assar a massa, aí sim eu uso o creme de... Porque a massa já vai estraçada. Porque a massa já está assada, exatamente. Aí eu finalizo ela com uma fruta, fica legal. Neste caso, como a massa e o recheio vai tudo para o forno junto, tem que ser o creme de conventer à base de farinha, certo? Boa, certo. Ó, mas eu vou colocar aqui no fogo, bem baixinho. Tá. E aí eu vou mexer. Se precisar, nós estamos aqui. Eu sei. Você acha que não sei? Estamos aqui. Vou pôr aqui bem baixinho, porque isso aqui depois a gente finaliza. Enfim, a galera come aqui, que é uma beleza. Para a gente fazer a massa, eu tenho que bater na batedeira primeiro. É uma massa muito delicada, muito delicada. Não é uma massa que fica dura, é uma massa mais cremosa. Olha que coisa legal essa massa. Ela é super interessante. Para fazer essa massa, eu preciso bater primeiro na batedeira o açúcar e a manteiga. Tá. Eu já tenho aqui batido açúcar e manteiga na minha batedeira. Na batedeira. Vou ligar de novo, só para poder incorporar o ovo e as gemas. Tá. É super rápido também. Posso bater? Para poder fazer a imagem, a gente, o Leonardo vai parar. Tô aqui no ombro, eu falei, não, vou bater um pouquinho mais. Bate um pouquinho. Então é isso, sabe? Só incorporei aqui a gema e o ovo, tá? Para facilitar também, para ficar mais fácil a gente poder misturar a massa, tá? Tá. Mas você vai ver que massa interessante, como ela fica, qual o ponto da massa. Que acabou. Fica pra cá. Fica muito legal. Parece, sabe aquela coisa, deu errado, vai dar errado, hein? Não vai dar errado. Não vai dar não. Ó, eu vou transferir só para esse bowl aqui, essa tigela transparente, só para poder mostrar melhor, tá? O pessoal aí de casa. Ó, então tá vendo? Aí fica um creme. É desse jeito que tem que ficar, sabe? Um creme, como esse aqui, ó. Pronto. Fica um cremão mesmo. Cremão, fica bem legal, né? Esse aqui você não vai usar? Gemada. Não. Já foi. Pronto, tá aqui, ó. O creme tá feito. Deixa eu ver como é que tá aqui. Tá bem fraquinho, não tem problema, como eu disse, já tem um pronto ali para acelerar um pouco o nosso processo. Aí, Abel, agora sim eu coloco a farinha. Pode fazer com uma colher, tá? Não faça com a mão, porque é uma massa bem mole mesmo, então não precisa fazer com a mão. A bater mesmo. É. Você incorpora aqui a farinha, ó, desse jeito. Pronto. Incorpora bem. Evita de bater muito forte com a colher, porque dessa forma ela desenvolve mais o glúten. Lembra? Quando desenvolve o glúten, a massa fica muito elástica. E quando você vai montar na assadeira, ela acaba diminuindo um pouco. Então evita de bater um pouquinho aqui, ó. Vai mexendo devagarzinho, ó. Porque não é isso que quer nessa. Não queremos elasticidade. Elasticidade é bom em pães, né? Aí é legal ter elasticidade. Nesse caso aqui não precisa. Aí, ó, vai mexendo devagarzinho. Eu falei, é uma massa bem diferente, tá? Bem cremosa, tá? Bem cremosa. Tô achando ela diferentona. Mas como é que você vai fazer isso nessa massa? Vai informar essa massa aí? Esse cara é doido? Não, é fácil. É fácil. Eu vou passar nessa aí, né? Ah, o que é isso aqui? Eu sei. Você não acha que o Brasil inteiro, né? Nossa, será? Nossa, será? Essa aqui é a massa, sabe? Por incrível que pareça, tá? É um creminho. É um creme. Essa é a massa. Aí o que você vai fazer? Você vai colocar ela num saquinho. Tá. Ou enrolar num plástico filme e levar pra geladeira. Geladeira. Por quê? Porque a manteiga vai endurecer de novo essa massa. Vai voltar a ser manteiga. Isso que é legal. Porque é uma massa podre, né? Uma massa bem, bem delicada. Só que quando a gente assa com o creme, ela funde junto com o creme. É isso que é legal. Ela não fica um espaço entre a massa e o creme. Fica uma coisa única. Por isso que essa torta é incrível, tá? Olha esse chefe. Então eu já tenho pronto aqui, ó. Só pra mostrar pro pessoal a massa, como fica em casa. Ó, tá vendo aqui, ó? É a mesma massa, gente. Olha aqui, ó. Ó. É verdade. É outra massa. Tá vendo aqui, ó? É a mesma, mas é outra. É a mesma, mas é outra. Tá exatamente isso, ó. Tá dura. É a mesma massa, mas é outra. Porque a manteiga voltou a ser manteiga. Voltou a ser manteiga. Então tá bem dura. O que você vai fazer? Você vai abrir essa massa entre um... Num rolo. Um rolo, entre um plástico filme. Ou até mesmo aquele saquinho de alimentos transparente. Tá. Vai abrir ela do tamanho da sua assadeira e vai forrar a sua assadeira, tá? Deixa eu mostrar como é. Queima aqui, ó. É, então. Aí você abre ela. Tá vendo aqui, ó? Entre o... Entre o... Tapa. Entre aqui um plástico. E tá vendo como ela fica aqui? Não tem problema se ela ficar mais molinha assim. Pode... Ah, não deu. Pode remendar. Pode remendar. Não se preocupa. Como eu disse, ela vai assar e vai fundir junto com o creme, tá bom? Então é isso aqui. A massa é isso aqui. Por que a gente abre no rolo e não faz com a mão? Uma que vai ser mais difícil você colocar com a mão. E a outra que quando a gente pega a curvinha ali, ó. Sabe a curvinha? Essa curvinha aqui, ela tem que estar certinha. Porque senão essa curvinha fica crua. E vai ficar mais grosseira do que a massa, né? Fica feio, entendeu? Então o ideal é você abrir com o rolo, como eu fiz com essa aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Bem fininha. Bem fininha. Essa aqui é a tampa dessa aqui. E aí você coloca aqui e vai tirando o excesso. Ah, rasgou. Tem problema? Pega um pouco da massa. E remenda. Remenda, tá? Se preocupa. Dá uma costuradinha. Dá uma costuradinha, exatamente. Bom, eu vou deixar também essa massa pra Biane. Muito obrigado. Obrigada. Ó, eu já tenho aqui, como eu falei, um creme de confeiteiro. Tá vendo aqui, ó? Então este creme de confeiteiro é este aqui, tá? É o que tá na panela aqui. O importante é deixar esfriar bem. Por quê? É uma massa base de manteiga. Você pega isso aqui quente e coloca aqui na sua torta base de manteiga. Porque é, você vai ficar aqui uma meleca, tá? Então o importante é você fazer isso. Faça o seu creme de confeiteiro, deixa esfriar bem. Tá. Um detalhe importante também, quando você colocar ele pra gelar, pode ser numa assadeira, pode ser numa tigela, pega o plástico filme e gruda no alimento. Gruda na... Pra não dar as bolinhas. No creme, pra não dar bola. E não criar aquela película, né? Que a gente fala. Deixa eu cortar aqui. Deixa eu pegar aqui uma tesoura. Uma outra coisa importante também, que um grande amigo me ensinou. Nunca corte o bico em cima da sua bancada, que pode cair. Ah, na sua comida. Corte no chão assim, ó. Pronto. Depois a gente limpa, passa a vassoura. Corta no chão, não é pega. É isso aí. É. Não que você corta aqui, cai num creme, alguma coisa. Dá errado. Não deixa o negócio no chão. Exatamente. Depois não é pega. Aí, ó... Eu coloco numa manga de confeitar porque facilita na montagem. Mas pode ser com uma colher também. Não é isso que vai fazer a diferença, tá? E aí, Ab, você primeiro forra ela aqui. Assim, ó. Com essa primeira camada do creme de confeitar. Posso saborizar o creme? Pode. Posso colocar de chocolate? Pode. Colocar limão? Pode. Pode também. Posso pôr pistache? Pode. Fique à vontade. Faça o que você quiser. Faça o que você quiser. O importante é seguir sempre essas regrinhas. Vai fornear, precisa ser um creme de confeiteiro, a base de farinha de trigo. De farinha de trigo. E tá tudo resolvido. Aí, Ab, eu optei por uvas. Tá. Por quê? Uva também a gente encontra em todos os lugares, fácil acesso. E hoje tem vários tipos sem semente e são muito doces, né? São bem gostosas. Bem docinhas, boas. A gente podia fazer essa torta com cereja em conserva também. Mas cereja tá muito cara. Ah, sem ser o chuchu. Muito cara. É muito cara. Então, assim, pra evitar, eu vou no mercado ver essas coisas pra comprar pro programa. Eu falo assim, cara, eu não vou usar cereja. Tá muito caro. Um potinho de cereja assim, tá um absurdo. Eu falei, eu vou usar uva. Então, você na sua casa, tente fazer mais ou menos essa mesma associação. Tá caro? Não deixa de fazer. Substitua por outra coisa. Por qualquer outra fruta, Léo? Posso botar até um pêssego em calda picado, se eu quiser. Bacaxi em calda, sabe? Legal. O importante é o seguinte, a uva, ela aceita muito bem aqui, porque, beleza, vai ficar legal aqui. A cereja, a mesma coisa que ela já tá pronta, cozida, que a gente fala, né? O pêssego em calda, ah, vou botar um pêssego fresco. Aí eu já não indico, porque vai soltar muita água. Pode ser que ele solte água. E também pode ser que dê alguma coisa errada. Morango também, né? Morango é a mesma coisa. Porque ele desfaz, né? Exatamente. Então, pode ser que o morango dê algum problema assim também. A maçã. Maçã pode ser que... É porque a maçã, ela não vai cozinhar, não vai ficar aquele sabor... Vai ficar o... É. Comendo maçã ainda. Também não é ruim também. Confessar que também ficaria boa. Picar bem picadinha a maçã. Aí mistura no creme de confeiteiro assim a maçã. Boa. Ó, laranja, enfim. Faça o que você quiser na sua casa, tá? Um leque aí de possibilidades pra você. Aí, Abra, o que eu faço? Eu espalho a uva assim. Claro, higienizei a uva, né? E eu vou espalhando desse jeitinho na torta aqui, ó. Pronto. Mesmo assim, não precisa passar por nenhum tratamento a uva, cozinhar. Vai ser muito legal a facilidade. Nada, nada, nada. É muito fácil. Ó. Desse jeito aqui, espalha aí. Pega essa uva sem semente, porque facilita, né? Pra gente comer. Apesar que minha filha não gosta dessa. Ela gosta daquela... Não, não gosta da... Ela pariu de chupar aquela de... A semente? A vermelhinha, pequenininha. Sei. Que é uma delícia aquela uva, né? Boa. Só existia essa, na verdade. Essa e a verde talha, que era caro. Minha filha só gosta daquela. Eu sempre levo essa, eu prefiro aquela outra. Eu prefiro a outra. É, gosta de uma dificuldade. Essa aí é uma beleza. Aí, Abel, ó. Com o restante do creme, eu vou colocando por cima aqui, ó. Só pra poder cobrir as uvas, tá vendo? Mas não se preocupe com... Ah, com desenho, nada. Porque vai pro forno, isso aqui vai dar aquela... Vai assentar. Abaixada, vai assentar, tá? Mas mesmo só pra gente deixar ela mais cremada, mais cremosa. Mais cremosa. Mais gostosa, mais cremuda. Cremuda. Ah, Abel, tô inventando um monte de palavras, tô tentando inventar umas palavras aqui, mas não tá rolando não, não tá rolando não. Aí, ó, feito isso, aí você vem com a tampa, com o plástico mesmo assim, ó, tá vendo aqui, ó? Com o plástico. E, ó, faz isso aqui. Pra cobrir. Pronto. E põe pra cobrir aqui, ó. Certo? Certo. E aí, ó, na lateral, aperta bem assim, ó. Puxa aqui e vai apertando a lateral. Porque é a lateral que vai juntar, né? Pra não deixá-la aberta, né, Léo? Pra não deixá-la aberta, exatamente. Abel, ó, então você faz aqui, pronto. Aí aqui, ó, você já pode tirar o excesso, né? Ele já vai sair o excesso. Aí eu faço o quê com o resto da massa? Ou você pode congelar, você pode fazer uma menorzinha. É, e essa dá pra fazer pra vender numa boa, né, Léo? Tranquilamente, tranquilamente. Abel, ó, aperta aqui pra poder sair o plástico bem devagarzinho. Cuidado, como eu falei, é uma massa muito delicada, né? Tome cuidado a hora que você for tirar, ó. Até porque tirou, deixou ela bem fininha em cima, né? Bem fininha, ó, bem delicada, tá vendo aqui, ó? Olha que legal. Pronto, ó, feito. Aí você tira o excesso, como eu falei, esse excesso você guarda, pode congelar ela. Aí dá pra ela congelar desse jeito. Posso congelar assim? Pode congelar assim. Faz a bolinha igual eu fiz ali, congela, aí ó, tranquilamente assim, a bolinha desse jeito aqui, ó. Boa. Dura três meses, fácil no seu freezer, não tem problema nenhum. Aí, Ab, o que a gente faz? Vamos pincelar com um pouquinho de ovo. Tem que ser ovo, não pode ser gema. Ah, o ovo todo. O ovo inteiro, tá? Porque a gente, né, só a gema vai chegar na coloração mais rápido do que a gente precisa. Mas não vai cozinhar. Não vai cozinhar. Então, o ovo é um, isso é importante do ovo. O ovo vai, demora um pouco mais pra chegar na coloração que a gente quer. E aí sim, quando ela chegar nessa coloração caramelizada, levemente tostada, aí sim tá certo. Vai tá na hora. Vai tá na hora, exatamente, tá? Aí você pincela aqui, ó, com o ovo, toda ela, delicadamente também. Pronto. Não precisa mais levar pra geladeira, é daqui pro forno. Quanto tempo? 40 minutinhos, 35 a 40 minutos. Tá. A mais ou menos uns 180 graus. Pré-aqueça seu forno, de novo, a gente sempre fala isso. Pré-aqueça seu forno e aí você deixa ela assando. Não coloca ela também na grade de baixo. Sobe a grade, deixa ela no meio do seu forno e deixa ela assando lentamente, ali devagarzinho. Dá uma olhada nela nos primeiros 30 minutos, dá uma olhada. Não tem problema se você abrir o forno ou não. O único problema de você abrir o forno, neste caso, é que vai diminuir um pouco a temperatura. Mas ela não vai abaixar. Mas não vai abaixar, nada, não é isso. Não vai fermento, então não precisa disso. E aí, deu lá os 30 minutinhos, dá uma olhada, vê como é que ela tá, se ela tá... Dá uma balançadinha nela, se ainda tá um pouquinho mole a massa, aí você deixa um pouquinho mais. Mas é de 30 a 40 minutos, tá? Mais ou menos isso. Boa, chefe. Certo, Ab? Certo. Tranquilão ou não? Tranquilão. Fácil ou não? Fácil de fazer. Vou pôr no forno, então. O que você acha? Pode ser? Põe que daí a gente já vê a outra e eu já vou arrumar pra gente esquentar. Ah, aí sim, viu? Ó, deixa eu pegar a outra aqui. Vamos lá. Ó, eu vou pegar, vou fazer uma traquitana aqui pra poder desenformar ela certinho pra gente. Ela tá levemente quente, ela tá morna. Morna. Porque pra tirar da assadeira, é importante ela tá um pouquinho morna. Ah, tem que tá morna. É importante, porque senão se ela endurece, a manteiga volta de novo. Se eu está, já ela gruda na forma. Então é importante tá um pouquinho morna, tá? E aí o que eu faço? Como essa aqui é uma forma de fundo removível, é importante ser de fundo removível. Ah, eu não tenho de fundo removível. Bem, mas aí você vai fatiar ela aqui e vai colocar nos pratos, também não tem problema. Não tem problema. Mas como ela é de fundo removível, eu tô usando aqui esse negócio assim, porque aqui eu já faço assim, tá vendo? Aqui, ó. Aí já fica aí. Olha que beleza. Arrasou, né? Muito, chefe. Olha que linda, ó. Nossa, tá cheirosa, tá? Cara, gente, as pessoas falam assim, queimou. Nossa, tá muito linda. Queimou nada. Não, tá linda. Isso aqui é uma caramelização perfeita do açúcar. Tá linda. Sabe, você vê que a massa tá bem no ponto certo e tal, é bem bacana. Maravilha. E por falar em maravilha... É bom sair de férias, né? Olha ela. É bem gostoso. Gostei. Faz muitos anos quando sai de férias. Coisa boa. Pois é. Vamos cortar? Vamos cortar? Ó, já... Olha aqui, ó. Ó, ó. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Olha isso aqui, olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso, Brasil. Coisa linda, rapaz. Só um pedacinho. Só um pedacinho. Ele tá grande. E aí, gente.